Olá meus amores, um ótimo dia para vocês, que Deus abençoe e também que agradeça a vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui gente, vou fazer uma sardinha empanada. Então aqui eu tô com sardinha, eu espero que tenha um quilo de sardinha, porque geralmente eu sempre compro mais de um quilo e compro em porções separadas. Aqui no mercado que eu compro, a gente escolhe na hora, eu gosto de comprar lá. A gente mesmo que coloca no saquinho, aí geralmente eu faço três porções, que é um peixe que a gente gosta muito, consome bastante. Então aqui eu peguei aqui, acho que aqui tem um quilo, eu peguei uma bolsa que tinha, uma sacolinha tinha três unidades, né, que eu já tinha usado e peguei outra bolsa. Se eu não for usar toda, eu já deixo temperadinha, pronta na geladeira, ver que depois, depois é mais fácil. E é só usar. Então aqui, ela tava aqui porque ela tava descongelando. Então aqui, eu já compro a sardinha toda limpinha, como vocês veem, por dentro. Ela é, diferença acho que de dois reais, mais três, dois reais, pra o preço da outra, que vem sem, sem tratar. Eu prefiro comprar essa, que é menos trabalho. Ela vem sem as vísceras e eles tiram as metade das escamas. Então é sempre ver um pouquinho, é bom você fazer isso. Então, gente, eu vou abrir assim, porque é pra temperar ela por dentro, mas talvez eu frite com ela uma fechadinha mesmo. Então, aquela, como vocês veem, já tá, já vem toda limpinha por dentro, ó. Então, meus amores, quando eu compro um peixe inviscerado pra tratar, eu já guardo ele já limpinho, ok? Não pode não. Você guarda uma coisa cheia de sujeira, de tripas, né? Você tem que limpar. Mas como esses aqui que eu compro, geralmente, eu só compro peixe tratado, aí só é pra tirar a escama mesmo, eu faço isso na hora. Viu? Fica a dica aí pra vocês. Geralmente, quando eu compro, eu já compro qualquer tipo de peixe. Eu já compro todo limpinho, só pra tirar as escamas mesmo. Então, eu ia fazer aqui só o filé, gente, mas dá mais trabalho, eu vou fazer assim mesmo. Mas se você quiser tirar isso, deixar só o filézinho, é... uns cortezinho assim, não precisa fazer uns cortezinho assim, não precisa fazer uns cortezinhos muito profundos, não. É só pra ele entrar mesmo. Aqui eu vou colocar um limão. Aqui eu gosto de passar bem o limão assim, ó. Esfregar bem o peixe, pra tirar bem o cheiro forte que ele tem. Aqui eu vou colocar sal. Bom, gente, eu vou empanar aqui na mesa porque tem mais espaço. Então, pra empanar, eu vou estar usando aqui um ovo. Aqui eu tenho amido de milho. Tem mais ou menos aqui uma xícara de amido de milho. E uma xícara mais ou menos também de fubá. De flocos de cuscuz, aquele mais fino. Eu gosto muito de empanar com ele, mas você pode empanar no trigo, na farinha de rosco, na farinha de mandioca. O que vocês quiserem, tá? Aqui faltou um ingrediente especial nesse peixe, que não pode faltar, gente. Temperinho próprio que é peixe, né? Que é o lemon pepper. Faltou. Esqueci de colocar. Então, muito não pra não tirar o sabor. Então, vamos começar a empanar, gente. Então, eu vou procurar fazer com peixes maiores, tá? Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Fica muito gostoso, gente, esse peixe. Pra empanar, fazer ele bem temperado. Pra ficar bem saboroso mesmo. Então, aqui eu vou começar passando ele no amido de milho. Depois eu dou uma passadinha nele no ovo aqui, ó. Que está com orégano. Por último, dou uma enxugadinha no ovo. Por último, aqui eu passo no... No flocos de milho. Não é o flocão aqui, é o flocos, tá? E assim eu vou reservando em outro prato. Vou fazendo com todos. Eu gosto de usar essa panela porque não é óleo. Ele não gruda. Eu gosto de fazer essa peixe dele. Eu evito muita gordura nas coisas, o que não é legal, né, gente? Ficou bem empanadinho nossos peixes. Eu vendo que, geralmente, o empanado de peixe simples... Tem que empanar, né, pra fritar. Geralmente, só é farinha, às vezes, de trigo. Ou farinha de mandioca. Somente coloca pra fritar. Mas se ele ficar assim mais crocante, mais gostoso, aí eu faço assim. Com ovo, com farinha de rosca, com amido de milho. Quando não tem a farinha de rosca, eu uso a massa de cuscuz, né? E o amido de milho. Meus amores, olha aqui o resultado das nossas sardinhas empanadas. Eu fiz só a quantidade da gente almoçar mesmo, ó. Porque eu coloquei um pouco de alface. Ao redor eu coloquei limão e umas azeitonas pra enfeitar. Espero que vocês gostem da minha dica de empanado de hoje, né? Como empanar uma sardinha. E esse foi o meu vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.